A manchete é, no Flow, Lula bate todos os recordes de audiência. Foi uma oportunidade de ouro pra ele divulgar a candidatura dele. Ô Lula, pô, como é que as pessoas te acompanham nas redes sociais, cara? Não sei. Lula no Flow na noite de 18 de outubro. É a reta final de uma campanha muito curta e cada minuto conta. Principalmente quando tem um milhão de pessoas te observando. Diante de uma audiência dessas, cada palavra precisa ser calculada. Um milhão de pessoas? Isso é um sonho, né? Pro Lula e pros patrocinadores. Tipo o joguinho Universos, a Insider Confecções, o Stanley que coloca cabelo em careca e, por essa eu não esperava, a campanha do Bolsonaro, ó lá, ó, é, a campanha do Bolsonaro comprou anúncio na entrevista do Lula. Mas quem se deu bem mesmo foi a clínica de transplante capilar, porque a conversa começou por aí. Calvície. É, bom, não foi um problema do fim das contas. Eu não fiquei careca, graças a Deus, tá pouquinho cabelo agora, pouquinho cabelo. Eu não quero mais fazer implante não, mas tá certo. Ele não quer, mas talvez eu caísse dentro, ô, seu Stanley. Olhar aí por nós. Stanley's Hair Institute, você vai ficar peludão. Beleza? E se eu tivesse cabelo, todos eles estariam de pé, porque o Lula vai com os dois pés no peito do Bolsonaro logo de cara. É, ouve aí. O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo. Tá porra. Quando você chama o Bozo de Bozo é uma coisa. Quando o Dead Kennedys chama o Bozo de Bozo é outra. Agora, quando o Lula chama o Bozo de Bozo, aí a coisa fica séria. Aí acaba a palhaçada. Eu tava vendo um vídeo do Bozo esses dias. Ele, naquele vídeo em que ele tá falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa. A verdade engatinha. É sempre assim. Ele menciona o caso do Bozo e das venezuelanas. História do pintom clima. Crise derradeira na campanha do Bolsonaro, que a oposição obviamente vai explorar sempre que puder. Tem que explorar, tem jeito, né? O Lula, ele põe esse assunto na mesa logo de cara. Ele levantou uma hora da manhã pra tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que prestam serviço, que trabalham, sabe, pra achar que elas estavam, sabe, fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções. E o Igor, ele escala essa conversa porque ele usa uma palavra que o Lula não se permitiu usar. Tu realmente acredita que ele é pedófico? Tu acredita que ele é pedófico? Eu não acredito que ele seja pedófico. Deixa eu lhe falar. Ele se comporta como se fosse. Uma entrevista com um candidato, com qualquer candidato, tá? É sempre uma disputa de alguma forma. É uma disputa velada pra ver quem pauta quem, né? O Igor, ele quer pautar os temas que são do interesse, ou que ele acha que são do interesse da plateia dele. Já o Lula, ele quer pautar temas que ele acha que rende voto. E o Lula tem experiência nisso, né? Porque do ataque do Bolsonaro, ele consegue ir pra própria defesa num instantinho. O Lula precisa, não tem jeito, dizer, enfatizar, repetir que ele não vai fechar igreja nenhuma. Espalharam isso por aí, né? E rapidamente ele consegue enfiar esse assunto na conversa. Sabe, tem coisa que eles falam que não tem cabimento. Ah, o Lula vai fechar igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, fui eu... Pra mim é parecido com o lance do virar jacaré. Cara, deixa eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus. Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada. Cada pessoa exerce o como bem entender. Todas as mentiras que você vê todo dia, essa mamadeira de piroca na campanha do Haddad, é uma coisa tão absurda que a minha cabeça não tem lugar pra guardar uma coisa dessa. É tão inverossímil. Sabe o que eu fico pensando? Ninguém acredita. Eu também achava que ninguém acreditava. Mas tem gente que acredita. Tem, tem. O candidato não tem que saber só o que dizer, tem que saber pra quem dizer, né? O Lula sabe que ele tá sendo ouvido por um público que não necessariamente acompanha política todos os dias, né? Então ele trata de mostrar que ele entende o desinteresse dos jovens. E eu dizia, eu não gosto de política e nem gosto de quem gosta de política. De política eu gosto. Eu achava o máximo. A imprensa me tratava como o rei, o jornal Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil. Lula, o puro. O sindicalista que não gosta de política. Ele não quer o poder. Dois anos depois eu tava criando um partido político. Porque o problema é o seguinte, Igor. Se você não faz política, alguém faz por você. O Lula, ele não tá buscando identificação com quem talvez não esteja muito afim de sair pra votar à toa. Ele não tá fazendo isso de graça. Longe disso. Nesse exato momento, olha aí, ó. A abstenção é uma das principais preocupações do partido dele, o PT. Então ele tá ali pedindo pra galera votar. Mas por isso eu queria fazer um apelo. Se você puder, nos teus programas, fazer sempre um apelo para que as pessoas compareçam pra votar, o TSE... Não, eu peço pras pessoas fazerem diferente de mim e irem votar. O TSE... E nessa, do Lula tentar diminuir a abstenção, vem a fala mais espinhosa do Igor. Eu não acredito em vocês, diz ele. Se referindo à classe política, né? Levante de manhã. Eu voto desde 2012, cara. Mas deixou de falar, levante de manhã e fale, eu vou cumprir com o meu dever cívico. Mas é que eu não acredito em vocês, cara. Eu vou assumir. Você tem que acreditar, cara. Sabe por quê? Ou você acredita ou você vira político. Porque quando você não acredita em ninguém, você tem que saber o seguinte, que político bom que você quer? Talvez seja você. Quem sabe só você pode realizar o que você quer que os outros realizem. Então, cara, para de falar mal dos políticos, entra na política. Isso nem de longe chegou a gerar qualquer constrangimento entre os dois. A conversa flui e o Igor logo consegue espaço para fazer aquele já tradicional pedido de autocrítica do PT. Isso aí é manjado. E, cara, a gente estava falando antes sobre a raiva que as pessoas sentem do PT e tal. A gente começou a falar sobre isso. E, pô, é que assim, a gente também observou, especialmente nas eleições de 2018, um sentimento antipetista muito acentuado e tal, que, pô, querendo ou não, aconteceram por causa de todos os escândalos de corrupção e tudo mais. E dá uma manchada ali. Até porque tinha muita gente, eu lembro os cientistas políticos e jornalistas falando na época assim, pô, o PT não admite. Pô, o PT não faz o meia-culpa. Puta, o PT não tá... Ele não... Cara, ele entrou numa vibe de, pô, eu sou PT e acabou. É fantasticamente engraçado que as pessoas vivem pedindo pro PT fazer autocrítica. Autocrítica. Veja, se eu fizer autocrítica todo dia, eu não preciso de oposição. A oposição é que tem que me criticar. Por que eu mesmo tenho que me criticar? Aí, na sequência, vem uma das respostas mais diretas que o Lula já deu pra isso, né? Hostilidade ao PT, diz ele, não teria nada a ver com corrupção. É outra coisa. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Desde que a direita aceitou pacificamente isso, uma sociedade que é escravista? De corrupção pra economia. Ou pra ser mais específico, agronegócio. Pra plantar, você precisa de fertilizante. E nesse momento, pra ter fertilizante, você depende da Rússia. Aí vem o governo e diz que não tem culpa. A culpa é da guerra. Cola? Ou será que não? A guerra não tem nada a ver conosco. Porra, como é que não, cara? Não, querer jogar a culpa na guerra da Ucrânia já é demais. Você acha? Eu acho que é demais. Veja, até porque eu tava criando uma fábrica de uréia em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, eles fecharam. Tava fazendo uma fábrica de amônia em Uberaba, eles fecharam. A fábrica de fertilizante em Sergipe, eles fecharam. A fábrica de fertilizante no Paraná, eles fecharam. É isso aí. O governo do Brasil fechou três fábricas de fertilizantes nos últimos quatro anos. Por quê? Porque achou que seria mais barato comprar da Rússia. Acontece que fertilizante é estratégico. Sem fertilizante, o agro, que eles dizem aí, é a locomotiva do Brasil, etc e tal. Sem fertilizante, esse troço não funciona. É preciso ser autossuficiente. O Brasil tem condições de ser autossuficiente? Por que o Brasil não virou? Porque nunca houve tanto interesse do pessoal, porque era muito barato importar fertilizante. É verdade. Então, agora o pessoal está dando conta. O Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo. E a gente não tem fertilizante. O Brasil pode chegar a ser o primeiro. Vai acompanhando aí a sequência dos assuntos. Economia, agro, pecuária e da pecuária você vai para onde? Churrasco. Ah, se não tiver a promessa do churrasco, não é a campanha do Lula em 2022. Aqui no Brasil, a gente compra picanha de 2 quilos. Não existe picanha de 2 quilos, porque é colchão duro, cara. Picanha, picanha, 700 gramas, 800 gramas. Maralho, tu manja no churrasquinho, hein? Então, então, deixa eu te falar. O Brasil pode muitas coisas. E aí você vai percebendo que o Lula, ele vai vencendo essa disputa não declarada pela pauta. Mas o Igor, o Igor tem os momentos dele. Então tá, tu vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? Vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? A Ervinha do Mal? Não vai adiantar te falar. Essa não é uma questão que o governo tem que tratar. Essa é uma questão que ou o Congresso Nacional trata ou a Suprema Corte cuida disso. Assunto difícil esse pautado pelo Igor, né? Não ajuda muito o candidato. Melhor seria apresentar uma proposta. Que tal taxar o Neymar? Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22 e tal. Ah, não. Não? Não fico puto. O Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser pra ser presidente. Tá. Mas desculpa, continua. Eu acho que ele tá com medo que se eu ganhar as eleições eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele tá com medo de ver. Caralho. Ele agora... Ele agora... Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Eu não sei. E ele agora tá com um problema com o imposto de renda na Espanha. Tá, tá. Sabe? Mas isso não é um problema do presidente, é um problema da receita federável, não meu. Dá pra sentir que o tom dos dois é sempre assim muito leve, né? E até quando o tema é super árido, super duro, tipo, sei lá, reforma trabalhista. Aliás, note que a fala aí tá direcionada aos trabalhadores de aplicativo. E não aos patrões ou aos comentaristas da economia, como normalmente acontece quando o tema é esse, né? Por exemplo, esse pessoal que trabalha, sabe, com aplicativo. Esse cara teve uma regulação, ele tem que ter jornada de trabalho, ele tem que ter, sabe, descanso semanal remunerado, ele tem que ter algum direito, porque inventaram que eles são empreendedores, eles não são empreendedores, cara. Sabe? O cara se bater o carro e quebrar, ele tá ferrado. Se ele se ferir, ele tá ferrado. E é assim que a gente chega no momento mais descontraído da entrevista. Lógico que se o cara quiser trabalhar por conta própria, nós temos que incentivar ele a trabalhar por conta própria e criar algumas condições dele sobreviver, porque todo mundo sonha trabalhar sem ter patrão. Todo mundo sonha. Eu, quando era torneiro mecânico na Vilares, eu sonhava pedir a conta e trabalhar de táctico. Ó que bobagem. Montar um bar. Se eu montasse um bar, eu bebia tudo, cara. Talvez tenha sido descontraído até demais, né? Porque fora de contexto e na mão do adversário, essa última fala aí, sei lá, né? Mas o Lula, o Lula parece ter endereçado até mesmo essa questão. Sabe que o mundo é cheio de frescura muito? Sabe? O jogador de futebol pode fazer o que quiser, o artista pode fazer o que quiser, a artista pode fazer, mas o político não, ele tem que ser assim. Depois de tantas campanhas, o Lula certamente sabe o que ele tá fazendo. Até porque, como qualquer outro candidato à presidência, ele tem uma infinidade de pesquisas ajudando ele a saber o que dizer, quando dizer, como dizer, pra quem dizer. Você pode chamar o PT de tudo, menos de amador. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigada. Obrigada.